Oi, nós somos o Repórteres Menins e hoje nós vamos mostrar como que ficou o Parque das Crianças. Oi, eu sou o Douglas. Oi, eu sou o Renan. Oi, eu sou o Alexandre. Sou o Vitor. Oi, eu sou o Felipe, como vocês podem ver, sou do Repórteres Mirins. Eu vou falar com vocês um pouco sobre o Parque das Crianças. Antes era uma casa, aí a SDAHU demoliu essa casa. Mas já sabemos que logo, logo vai ter muitos brinquedos. O que você achou aqui dentro dessa praça? É legal para as crianças pequenas e antigamente não tinha brinquedo para elas brincar. Você gostou dessa ampliação que colocaram aqui no parque desses brinquedos ou você queria que colocasse mais coisas? Queria que colocasse mais coisas para as crianças brincar. Estou aqui com o Kevin. E aí, Kevin, o que você acha do Parque das Crianças? Eu acho que devia ter mais um pouco de cuidado, devia ter lixeira aqui, porque as crianças jogam muito lixo no parque. E devia ter mais brinquedo para as crianças brincarem. Também acho que as crianças merecem ter um ambiente muito saudável. Mas pelo jeito é que elas não conseguem, porque estão jogando muito lixo aqui. É um ambiente legal para as crianças brincarem, virem aqui de vez em quando. É assim a vida. Muito obrigado. Oi, somos os repórteres mirins e vamos... Agora sou eu! Sou o repórteres mirins Felipe e como vocês podem ver, agora aqui se tornou o verdadeiro parque das crianças. E por favor, vocês que são crianças, não fiquem jogando sujeira aqui. É, o parque vai encher de pessoas de várias idades e assim vai ser o verdadeiro parque das crianças. A ampliação que colocaram aqui no parque desses brinquedos, ou você queria que colocasse mais coisas? Queria que colocasse mais coisas para as crianças brincarem. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor.